Boa noite, gente. Serei bastante rápida. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês. É o do meio? É o do lado. Do lado. Não vai? Agora. Vou falar um pouquinho para vocês de onde eu falo, quem sou eu. Eu sou professora formada em Letras, Português e Inglês. Sou do IFI Baiano, Campus Valença. Eu trabalho com inglês e língua portuguesa há um pouquinho mais de uma década. Sou do Espírito Santo, estou na Bahia há pouco menos de três anos. Vim por conta do concurso do IFI Baiano. E também sou mestranda na área de tecnologia, na Uneb. Faço o GSTEC, o programa. E eu desenvolvo na minha pesquisa um game para o ensino de língua inglesa, trabalhando com o Scratch, com a plataforma Scratch. Ali tem a foto dos meus estudantes trabalhando na elaboração do game. Eles não gostam que falam modelagem, eles gostam que falam que eles são programadores, não modelam. Eles programam, né? E do lado tem a imagem de um seminário, de um NUDAT, de um seminário que os meus estudantes apresentaram também. Não trouxe fotos de outros estudantes porque eu não tenho autorização deles para a imagem. Só dos que eu tenho, eu trouxe. Falando um pouquinho mais também da minha pesquisa, ali tem outro estudante que também faz parte da equipe, desenvolvendo o game. E aqui uma foto, né, na conferência Scratch, que foi em São Paulo, que eu tive a oportunidade de trocar a experiência com várias pessoas. Ali tem Mitchell, né, do Meet, e Andrew, que é o desenvolvedor do Scratch. Os dois me deram algumas dicas do game e tal, foi bem bacana. Enfim, como eu cheguei aqui na Ufiba, né, eu vi a propaganda do curso, me interessei e fiquei achando que eu fosse vir aqui aprender a programar, né? E, na verdade, eu vim aqui aprender sobre raciocínio computacional. E que bacana, gente, poder vislumbrar esse outro conhecimento, né, porque pra gente, como Simone acabou de dizer, é algo inimaginável. Como que eu vou trabalhar computação sem máquina, né? E aí, falando do curso, é, trouxe uma imagem de Ruth aí, né, mostrando pra gente a abstração. Quando ela, com cada exercício que vinha, eu ficava assim, gente, a gente utiliza isso, né? Mas não se dá conta. E, quando eu escolhi a turma pra aplicar a atividade, justamente eu escolhi a turma que tinha mais dificuldade com a língua inglesa. A turma de meio ambiente, geralmente, é uma turma que vem depois do ensino médio, é um curso subsequente, que dura dois anos, que formam técnicos em meio ambiente, são turmas pequenas, eles têm entre 17 a 25 anos. Essa turma que eu apliquei a atividade tem de 17 a 25, mas eu já tive pessoas mais velhas na turma. Então, é um trabalho diferenciado. E a gente trabalha com inglês instrumental, né, English for Specific Purpose. Eu trabalho inglês dentro da área deles, né, do meio ambiente, vocabulário, enfim. Então, eu resolvi trabalhar a atividade com eles. O que que eu fiz? Primeiro, eu já havia trabalhado o Simple Pass com eles, né, trabalhei com uma... Escolhi uma das habilidades pra desenvolver, escolhi o raciocínio algoritmo. E, semelhante a uma atividade que a gente já havia praticado no curso, né, eu só utilizei um outro conteúdo. Eu trabalhei com o Listening, da música Paradise, né, e a gente foi selecionando algumas expressões em inglês, eles foram reconhecendo. E depois, pra gente, que já havia trabalhado o conteúdo, já havia discutido, pra revisar, eu trabalhei com a construção. Semelhança que a gente fez na aula. Na aula, nós fizemos com o plural, as regras dos plurais. Na aula com eles, eu fiz as regras dos verbos regulares no Simple Pass. E aí, algumas imagens, né, separei as fichinhas e tal com eles. Fui chamando pra participar, de acordo com os conhecimentos que eles tinham, né, e eles foram fazendo. E aí, gente, assim, uma única atividade que eu desenvolvi, né, e ontem, professor Frango falando, né, questão da criatividade, de pensar novas atividades. Ele trouxe até algumas em inglês e eu fiquei observando, assim, realmente, a gente parar para planejar aulas mais interessantes e utilizar o raciocínio computacional pra isso, eu pude perceber na minha turma que deu super certo. Eles gostaram, eles não sabiam que estavam desenvolvendo uma habilidade, né, do raciocínio computacional. Achavam que estavam simplesmente revisando o Simple Pass, mas gostaram muito. Então, mesmo sendo uma atividade que não foi criada por mim, né, foi só uma recriação, eu pude perceber que eu posso avançar e que eu posso criar outras atividades, né. A atividade mostrou-se como um interessante recurso para a revisão do conteúdo. Os estudantes se empenharam na resolução dos problemas apresentados, além de se envolver no raciocínio, algoritmo, de forma lúdica. Os relatos foram positivos. Pude perceber que posso trabalhar outras habilidades do raciocínio computacional e, dessa forma, tornar o ensino de língua inglesa mais dinâmico e interessante. É isso. Obrigado. Obrigado, professora. Ainda tinha bastante tempo. Ainda tinha bastante tempo. Dentro do segmento, eu gostaria de chamar a professora Raimunda Passos. Ela vai fazer o seu relato sobre o raciocínio computacional, sua introdução no ensino de história. Por favor, professora. Boa tarde, né, ou boa noite. Meu nome é Raimunda Passos. Sou formada em Pedagogia e Licenciatura em Ciências da Computação, pela UNEB, em AD. E eu vou falar sobre raciocínio computacional em história, né, na disciplina de história. Eu e meus alunos. Não, se eu falar logo, porque eu não trouxe slide. Eu não trouxe slide. Vocês vão ser obrigados a estar me olhando. Nós fizemos uma história sobre o tema república, né, a transição da monarquia para a república. Construímos um quebra-cabeça da bandeira, tanto do período do império como da república. Nesse quebra-cabeça, abordamos a composição, né, que foi a criação e a decomposição, quando eles têm que formar o quebra-cabeça, né, da bandeira das duas, tanto do império como da república. Foi feito também um caça-palavras, através de um site que tem liderança.org. Para fazer o quebra-cabeça, nós utilizamos um aplicativo que tem o Jota Clique, que poderia, né, ter feito também o caça-palavras pelo Jota Clique, mas utilizamos o site para fazer o quebra-cabeça. Outra atividade que nós fizemos foi o vídeo, né, foram dois vídeos. Pegamos o hino, o hino da independência e colocamos as imagens. Através do PowerPoint, nós fizemos as transições e colocamos também, salvamos como vídeo para fazer. Enquanto isso, houve o relato também, né, os alunos falando, fazendo um debate. Teve o debate também, e no debate era filmado pelos alunos e foi feito um vídeo também nesse debate. Pela que eu não pôde trazer os slides, que foi tudo muito corrido, prova, tanto aqui eu não ia nem me apresentar, para falar a verdade para vocês. Mas, disse, não, o professor me ligou, eu vi a ligação perdida, aí eu me senti muito importante com a ligação do professor. A verdade é essa. Depois recebeu o zap e eu, mano, não é possível, você fez o curso até aqui, porque a apresentação não vai, você vai. Aí eu digo, poxa, depois da luz ali também. E aí as colegas ficaram passando o zap, incentivando, é por isso que eu estou aqui, nervosa. Mas estou aqui mostrando a vocês que eu fiz o trabalho, que é possível utilizar o raciocínio computacional na disciplina de história e em todas as outras disciplinas. Uma coisa que eu queria falar aqui é que a professora disse, ah, porque meus alunos sabem mais do que o professor. Eu acredito que não existe isso, porque os alunos, na maioria das vezes, ficam de bate-papo no celular. A única coisa de tecnologia que eles fazem é Face, é Zap. Se você pegar a tecnologia, o raciocínio computacional e a tecnologia propriamente dita, para apertar os alunos, vocês vão ver que eles não sabem nada. E esse ar, né, que diz, ah, ele já nasceu respirando toda tecnologia. Essa atmosfera está aí para todos nós. Não é só para eles. O ar que ele respira é o mesmo que nós respiramos. E o conhecimento pedagógico que nós temos, aliado à tecnologia, se espremer um aluno desse, você vai ver que vai dar show de bola nele. Não tem essa, não, não sabe mais do que é o professor. Mesmo se falando em tecnologia, qualquer que seja. Muito obrigada. Eu vou terminar aqui, porque eu estou muito, muito, muito. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, professora. Não é fácil, a gente sabe disso. Dando seguimento para encerrar esse bloco, por favor, professora Simone Carvalho. O relato de experiência utilizando as habilidades do raciocínio computacional. Boa noite, eu sou Simone Carvalho, professora da Rede Estadual. Pouco mais de uma década, adorei esse termo. De língua portuguesa. E, assim, eu estava cursando a disciplina como aluna especial na UNEB. E uma amiga nossa, a minha de jogo, que acabou de sair, sabia que nós éramos as ratas de curso. Então, ela colocou o curso no grupo. E eu falei, vamos, mais um. Então, assim, a caça-curso, né? Então, a gente não passa o curso só para ter 50%, a gente quer conhecimento. E aí, vimos, eu disse, pronto. Eu vou, que eu me chamo de címero no alfabeto digital. E eu disse, não, se eu tinha um computacional, eu vou querer fazer programa. No sentido, menos policêmico da palavra, né? Então, vi, e aí tive dificuldade, já que não é, ao contrário de Josi, não é a minha casa. Aí está tendo agora. Não consegui encontrar, mas aí fomos. E aí, a primeira aula, que eu cheguei atrasada, porque tive dificuldade de encontrar o prédio, contei a Josi fazendo uma dinâmica. Disse, ah, minha cara, né? Porque eu adoro dinâmica. E aí, eu comecei a perceber que o meu conceito de raciocínio computacional estava extremamente equivocado. Então, assim, eu também pensava que era algo que estava, né, intrinsecamente ligado ao computador. Apesar da disciplina que eu vinha fazendo na UMEB, já ter desmistificado um pouco essa minha ideia, né? Porque eu vim de escola, com 10 salas, Carlos visitou, teve a Ternite, de Armianto, e que a gente tem sensação térmica de 42, 43 graus, né? Então, eu falo desse lugar aqui, ó. Vocês estão vendo assim, né? Bem. Então, a experiência que você fala da rede pública de ensino, o óculos da experiência e o sujeito da experiência. Então, o objetivo do relato de experiência é expor as atividades e algumas experiências envolvidas nas aulas de língua portuguesa. Aí, vem o meu relato, né? Relatei aqui o passo a passo utilizado por mim na elaboração das aulas, as informações sobre as dificuldades dos meios durante o processo. Essa dificuldade, quero me registrar aqui, que foi mais minha do que meus alunos, né? Durante o processo, eles não percebiam que eles estavam lidando com conceitos e habilidades do raciocínio computacional, mas depois, a partir de alguns retornos, isso foi muito claro, eles sabiam que tinha um passo a passo, que tinha uma decomposição, que tinha uma composição, né? E possibilidade de novas palavras utilizando os conselhos do raciocínio computacional. Qual era o meu objetivo quando eu procuro qualquer coisa? É melhorar a minha prática pedagógica. O que eu posso inserir na minha prática que vai fazer com que meu aluno perceba, compreenda e absorva o conteúdo de forma melhor, né? E que, pra mim, aquela aula seja algo leve. Até porque, todo dia quando eu acordo, eu vou feliz trabalhando. Mas que seja algo mais tranquilo, que não seja um peso, aquele conteúdo. Porque tem conteúdo de língua portuguesa que a gente diz. As orações coordenadas, eu sempre digo, que são orações de capeta. Então, é como aprendi, né? Durante os encontros do curso, percebi que o meu conhecimento sobre o raciocínio estava meio equivocado. E pude aprender algumas habilidades a cada encontro. Então, aí, eu fui percebendo que era algo muito dinâmico. A partir das experiências, a partir dos jogos que eram feitos em salas de aula, né? Até então, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que é o que eu vou aprender? Então, eu percebi que eu não ia ter que estar ligada a um computador o tempo todo. E aqui vem a metodologia. Aqui, os alunos foram motivados a trabalhar com o raciocínio computacional da seguinte forma. Eu queria trabalhar com eles o conteúdo de estrutura e formação de palavras, né? Então, eu trouxe para eles, primeiro, um vídeo. Eles foram para a sala de vídeo, né? Porque eu, pelo menos, tenho isso, a sala de vídeo. E eles assistiram um vídeo que eu trouxe no YouTube mostrando como era uma faxina. Primeiro, eu perguntei a eles porque eu queria associar tanto a estrutura das palavras de língua portuguesa com a produção de texto, porque eu sou professora de redação dessa turma. Então, eles colocaram como eles faziam a faxina. Ah, tá preocupado, eu faço faxina na minha casa, não. Eu disse, nem no seu quarto, faço. Aí, trouxe. Então, eles perceberam que, através do vídeo e também da prática deles, existia um passo a passo para fazer uma limpeza na casa ou no quarto, né? E o vídeo que eu trouxe, a pessoa relatava que ela começava a faxina de cima para baixo e terminava no banheiro, porque era onde ela tomava banho. E aí, eu dividi com eles, eles associaram essa experiência e, depois, a sala foi dividida em equipes e cada equipe recebeu um quebra-cabeça e eles foram montando. E um dos alunos não participava da montagem. Ele observava e escrevia, fazia o relato de qual foi a estratégia usada por eles para armar o quebra-cabeça, né? Após isso, uma aula anterior a essa, eu levei uma crônica de Fernando Veríssimo, que ele trabalha com a palavra brasileiro e ele traz o sufixo eiro. Então, ele vai, bem interessante, que eles acharam bem engraçado, que quem mora na França é francês, quem mora na Suíça é suíço. O único adjetivo pátrio que termina com eiro é brasileiro e que isso era algo pejorativo, né? Então, assim, era por isso que existia a proposta de mudar o brasileiro para outro nome, porque o sufixo, ou seja, decompondo a palavra, na sua raiz, no seu sufixo e prefixo, eiro era algo que era deteciativo, né? E, após isso, a gente trouxe alguns cards, um jogo de palavras, em que eles tinham três cores diferentes e aí a vermelha, se eu não me engano, eram os radicais, eles só perceberam isso depois, né? Então, eles tinham, a turma foi dividida em sete equipes, cada equipe recebeu uma pastinha com os mesmos cards, sendo que eles tinham um baralho, qual é aquela carga que a gente pode usar para... O Coringa. O Coringa, eles tinham um Coringa, que eles poderiam colocar prefixo, sufixo ou radical, né? E aí eles iriam montando e escrevendo a formação das palavras, se eram prefixais, sufixais, prefixais, sufixais ou parassintéticas. E aí eles foram registrando e depois eles relatavam como tinha sido a experiência dele. Aí eu coloquei aqui a justificativa, né? A necessidade de conexão entre os saberes preconizados pelo currículo atual e o que acontece nos espaços escolares. Na atualidade, percebe-se que no que é trânsito ao currículo e à prática pedagógica, o modelo repetido por décadas não supera a necessidade de trazer-se pelo mundo globalizado. Então, assim, nós estamos ensinando as mesmas coisas há muito tempo, mas não precisamos ensinar as mesmas coisas do mesmo jeito, né? Afinal, nós estamos fazendo, nós cozinhamos de uma forma diferente. Nós, né, estamos de uma sala em que a temperatura, né, enquanto antigamente você tinha cinco árvores ventilando você, hoje a gente tem dois ar-condicionado. Então, assim, nós estamos com uma prática, com uma vivência diferente, com uma metodologia diferente. Então, quando eu busco um curso, quando eu vou em busca de alguma coisa, eu penso como trazer isso de uma forma atrativa, de uma forma diferente. Aí eu coloquei aqui as dimensões, né, pessoal, tornar o processo de ensino mais atrativo, social, contribuir para o exercício dinâmico juvenil. Eu trabalho muito com meus alunos com a proposta de protagonismo juvenil, né, deles estarem construindo a autonomia deles e destacar a relevância de um curso de extensão que eu poderia substituir futuros trabalhos. Sei que vai ter o raciocínio computacional 2, né? É o que a gente precisa, né, galera? E quero, assim, agradecer aqui aos professores, né, à equipe, que foi bem solícita, né, acompanhou bastante a gente. Quero agradecer bastante a Carlos Alexandre, né, exatamente. Vou fazer que nem de hoje, foi na minha casa, acabou com minha dispensa. Então, assim, a paciência dele, a disponibilidade de estar perto. Então, obrigada por tudo. Eu gostaria de convidar as professoras normalmente para comporem a mesa e abrir para as questões que eventualmente surjam. Sim. Tem lágrima que acabou. Alguém tem alguma pergunta? Carlos Alexandre vai perguntar pelo custo, né? Possivelmente ele quer saber quanto foi. Boa noite, gente. Tudo bom? Vocês falaram da experiência de vocês no curso. Vocês conseguiram fazer todo o planejamento, as intervenções. E aí vocês relataram que tiveram muito sucesso nas intervenções de vocês. E aí a minha pergunta é o seguinte, e para 2018, vocês pensam em continuar aplicando essas habilidades? Já vocês já conseguiram relacionar essas habilidades com outro conteúdo que vocês pensam em aplicar no que vem? Como é que vocês pensam? Vocês vão esperar a segunda edição do curso para aplicar mais, fazer mais intervenções, aí a pergunta é essa. Lá na escola, como eu trouxe a proposta para a coordenadora e para a vice-diretora, e elas conversaram muito, questionaram muito, perguntaram, então elas gostaram. Então, essa proposta, ela já está inserida na jornada Pedagógica de 2018. A gente trouxe, inclusive eu e a professora de sociologia, a gente trabalha muito junto com alguns projetos, a gente já está preparando o material para apresentar, a gente quer primeiro sensibilizar os outros professores, para depois levar isso para a nossa prática. Então, com o objetivo mesmo de ele estar presente nas nossas sequências didáticas, para 2018. Então, assim, eu não sei para 2018, né, que eu estou pleiteando um afastamento para terminar o mestrado, mas com certeza vai fazer parte dos meus planejamentos, né, eu vi que é possível aplicar e eu quero conhecer mais sobre raciocínio computacional, quero ver a aplicabilidade, né, ontem o Franco trouxe vários exemplos e eu achei interessantíssimo. Então, assim, eu quero sim, eu sei que funciona e eu sei que vale a pena. E falando um pouquinho, né, quando a professora disse, ah, o aluno, né, ele gosta de ficar plugado, mas é para o WhatsApp, é para o... Eu não vivo essa realidade, os meus estudantes, eles trabalham muito com esse raciocínio computacional, essa ideia, né, eu preciso utilizar isso ao meu favor, porque os meus estudantes adoram programação, adoram, né, tudo que envolva o campo computacional, eles são apaixonados. Eles estiveram aqui fazendo o relato, né, da experiência do projeto que eles participam e tiraram várias fotos pela UFBA porque eles vão voltar para cá, eles vão fazer computação aqui, entendeu? Então, essa é a realidade que você vive, eu não vivo. Meus estudantes são apaixonados pela área e querem estudar e são super, né, tanto que a gente está, a gente não conhecia o Scratch, está trabalhando, enfim. Mas, trazendo novamente o raciocínio computacional, é algo que eu quero trazer para a minha prática, que eu sei que funciona, eu fiquei encantada com o conhecimento, não tinha noção, né, de que a gente poderia trabalhar isso e que é tão importante para o desenvolvimento das nossas habilidades. Eu que me atendo usar, não só em 2018, mas, daqui a pouco em diante, não sai mais do meu planejamento, essas habilidades do raciocínio computacional, como você perguntou. Ok, mais alguma questão? Não podia, né? Não, o professor não pode ficar, se levantar, o pé. Professor Raimunda, só lembrando que foram quatro habilidades, né, lembrando a todo mundo, mas tem várias outras, né, talvez um curso dois, né, mas vale a pena ver também as outras habilidades. Assim, o que eu vou perguntar, na verdade, é para todo mundo, é para a gente refletir, né, não é necessariamente uma pergunta. Mas, nas apresentações que eu vi até agora, e era o que a gente esperava, né, eu estou muito feliz, a Etebra, que está conversando, a gente está muito feliz com que está sendo apresentado, mas vejam que vocês estão utilizando o raciocínio computacional implementado em ferramentas pedagógicas, né, então, é um jogo, é um flangrã, é um quebra-cabeças. Agora, será que a gente, isso é uma pergunta, né, não tem uma resposta certa, mas será que a gente pode extrapolar a ferramenta pedagógica e chegar diretamente no conteúdo? Será que a gente consegue, com as habilidades do raciocínio computacional, conversar diretamente com o conteúdo de história, o conteúdo de inglês, o conteúdo das disciplinas? Não será que passando pela implementação em uma ferramenta pedagógica? Entenderam? Tipo assim, ah, eu implementei o raciocínio computacional ao usar, sei lá, ao usar quebra-cabeças. Não, mas será que, independente da ferramenta pedagógica, ser um quebra-cabeças, ou ser uma lousa, ou ser um giz, será que eu consigo conectar essa habilidade com o próprio conteúdo? Será que eu posso pegar um conteúdo lá de história e discutir dentro dele a abstração? Então, não estou dizendo fazer uma aula de computação, não, fazer uma aula de história, né, mas usar a abstração diretamente com o conteúdo, acho que é uma coisa que a gente pode discutir mais à frente, talvez em outro curso ou não, em outros momentos, mas acho que vale a pena começar a refletir nisso. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso, eu também quero ouvir. Eu acredito que sim, né, coloca aí, na teoria, né, isso que você está falando, a prática que nós exercemos, botar como se fosse realmente o livro, na didática, né, no livro didático, né, a prática do raciocínio computacional, acredito que sim. Eu sou aqui feliz que está transmitindo ao vivo, que a gente está tendo todo esse material guardado desde ontem, né, porque essa pergunta aí, ela me inquietou. Como é que eu vou desenvolver o raciocínio computacional sem nenhuma ferramenta junto com o meu conteúdo? Isso daí me deixou inquieta. Eu quero pensar sobre isso, quero discutir sobre isso. A gente sabe que tem, né, a questão da abstração, mas, assim, a gente sempre está utilizando um recurso para chegar. Então, assim, como já estou aqui inquieta, pensando, né, como chegar neles sem essa ponte, né? Interessante que antes de estar no curso, nós não pensávamos nem com a ferramenta, né? Olha que bacana isso, né, gente? A gente não pensava nem com a ferramenta, agora a gente já está pensando sem a ferramenta. O que é que vem por aí, né? Alguém nos controle, né? Mais alguma pergunta, mais alguma contribuição? Então, está vendido. Boa, está encerrado. Professora, muito obrigado.